Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na minha primeira comprinha da Shein Mas antes de mostrar pra vocês, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo, então vamos lá Gente, peguei aqui o tablet e vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei E comprei essas coisas e o preço de tudo foi 49,24€, mas sem as promoções, sem nada Tinha dado 61,52€ e o frete foi grátis, porque a partir de não sei quanto o frete é grátis Mas eu quis pagar a gente de envio E os descontos foram 9,22€ e os pontos com a Shein eram 461 pontos, que equivale a 3,89€ E então, com o desconto de todos os pontos, deu 49,24€ O que eu comprei foi 2 eyeliners, que se você comprasse um, o segundo ia sair por 99% de desconto E um dos eyeliners de 3€, saiu por 2,38€ E o segundo eyeliners que é de 99 centimos, saiu por 3 centimos 99% de desconto, saiu por 3 centimos E também comprei um acessório de miçangas, que é pra pôr no celular Pra ficar, tipo, segurando A acessória de 1,25€ saiu por 1€ e isso Essa bolsa tem... tipo, você pode fazer várias coisas com essa bolsa Pode ter alça grande, pode ter alça de ombro Também tem corrente Também tem uma bolsinha de moedas E de 10,75€ Saiu por 8,57€ E eu também comprei um cinto, que é aquele que tem vários furos E também tem uma corrente Que de 2,50€ saiu por 1,98€ Também comprei um top, que eu comprei também um S De 5€, saiu por 4,73€ E essa sacola de Lona da Shein Que é Dog Print Foi de graça Que numa conta, a partir de 55€, 95€ Você pode ter um presente grátis Eu escolhi esse aqui Mas se você fosse comprar individualmente 60 dos presentes Ia sair por 7€, eu até rimei E eu também comprei brincos Eu comprei duas pedras de brinquedo de estrela De 35 centimos, saiu por 60 centimos E também comprei uma camisa, que eu também comprei S Que eu acho que o tamanho S ia ficar melhor Como eu também não sabia Como ele ficou o tamanho Eu também ia medir Como ele ia ficar a blusa na manga E tudo E eu achei melhor pegar S Tanto que eu peguei XS, eu peguei S E eu fui medindo E eu aconselho vocês Quando vocês foram comprar coisa na Shein Vocês medirem E a camisa de 14€ Saiu por 10,82€ Eu acho que foi a roupa que teve mais conto Também comprei um brinco Que são vários brincos De borboleta Ganhei 3 peças de brinco Um pro primeiro furo Outro pro segundo furo Um falso Que é aquele de pressão Que tá preso no primeiro furo No primeiro brinco Que é o primeiro furo E também comprei um piercing falso Que é pra Pono Helix De 1,25€ Ser por 1€ Também comprei esse top de nó Que eu comprei XS Que eu medie 20€ menos XS De 6€ Ser por 4,78€ Também comprei uma capa roxa Que protege a câmera Que protege a câmera E de 2€ Saiu por 1,59€ Também tinha outras cores Mas eu achei a roxa mais bonita Também comprei um top XS Que de 5€ Saiu por 3,95€ E também comprei outra capa de nó Comprei 3 capas E ela é rosa E eu achei ela bem chique Ela também tem corações Que ela tem um fio Que dá pra Tipo, apoiar a sua mão Não sei bem Igual esse acessório aqui De 1,25€ Saiu por 1,78€ E também comprei outra bolsa Que é Que ela tinha As texturas de crocodilo E de liso Eu não gostei muito do preto Então decidi comprar a branca Com a textura de crocodilo E É a de ombro E de 5,50€ 5,50€ Saiu por 4,84€ E também comprei outra capa Que é um de gato Não sei da língua Que de 1,25€ Saiu por 1€ E é isso, gente Essas foram as minhas compras da Shen E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E ative as minhas notificações Pra vocês não perder nenhum vídeo E escreva aqui nos comentários Qual foi a peça Que vocês mais gostaram Do que eu comprei E também escreva Se vocês querem saber Como é que eu consegui Mais contos Mais pontos E essas coisas E é isso, gente Quando chegar tudo Eu vou fazer outro vídeo Vou mostrar tudo pra vocês E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau